Se é pegada de roqueiro, João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar morrido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, roqueiro, feliz, verdade Vem matar logo, desiste, eu quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Se é pegada de roqueiro, João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar morrido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, roqueiro, feliz, verdade Vem matar logo, desiste, eu quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Lá, 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 lá Você é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz A Lugandã, essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de vaqueiro Pegada de vaqueiro